Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Zorro Brasil. Hoje eu venho mostrar para vocês como fazer um relatório dentro do CRM. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é acessar o meu módulo de relatórios. Estou aqui na minha página inicial e vou para o meu módulo de relatórios. Se o seu módulo de relatórios não estiver aqui nessa barra fixa superior, você pode pesquisar ele aqui ao lado, certo? É só digitar relatórios nessa barrinha aqui. Como o meu está, eu vou acessar ele aqui e aqui automaticamente eu já entro na página que me mostra todos os relatórios. Aqui ao lado você pode ver que eu tenho algumas pastas, elas já vêm criadas no CRM. Você tem a pasta de todos os relatórios, onde todos os relatórios são mostrados, os meus relatórios. Aqui eu não criei nenhum relatório, então não vai aparecer nenhum. Depois que eu fizer o relatório, ele vai aparecer aqui. Você tem a pasta de favoritos. Você pode ver que todos esses relatórios já estão favoritados aqui na minha pasta de todos os relatórios. Então são esses mesmos. Você pode, inclusive, tirar, clicando na estrelinha ou adicionar alguns relatórios. Aqui a sua pasta de favoritos, eles já entram automaticamente aqui. Tem os relatórios visualizados recentemente. Os compartilhados, nesse caso são os relatórios que foram compartilhados com você ou que você compartilhou com outras pessoas. Relatórios agendados, os excluídos recentemente. Tem aqui também um relatório de teste que foi excluído recentemente. Ele vai ficar aqui durante 30 dias, certo? Até a exclusão permanente. Então você pode recuperar esse relatório dentro de 30 dias ainda. É só selecionar ele e restaurar. Ou então você pode excluir ele permanentemente aqui. Aqui abaixo nós temos alguns relatórios setorizados por módulos. Então aqui pelo módulo de conta e contatos, relatório dos módulos de negócio, de clientes potenciais, campanha, caso, solução. Aqui tem o por produto, fornecedor, orçamento, ordem de venda, ordem de compra, certo? Esses são todos os módulos do CRM. Você pode agrupar eles por módulo. Então se eu vou criar um relatório referente, por exemplo, ao módulo de produtos, eu posso adicionar ele aqui nessa pasta. Também tenho aqui sobre relatórios sobre faturas, sobre métrica de vendas e relatórios de e-mails. Aqui são relatórios relacionados a reuniões, tanto online quanto reuniões físicas. Quando seu vendedor vai até algum lugar para fazer uma reunião, você pode criar um relatório aqui também com esses números desde que eles estejam inseridos lá dentro do CRM, certo? Do módulo responsável. E aqui eu tenho relatórios de visita. Então eu vou criar um novo relatório, vou clicar aqui na página de todos os relatórios para vocês visualizarem primeiramente algumas ações que a gente pode fazer com esses relatórios já criados e depois mostrar como é que a gente cria um novo relatório. Então clicando aqui nas ações em massa, eu posso mover esse relatório de pasta. Então posso selecionar uma pasta dessas aqui que eu mostrei para vocês para colocar esses relatórios dentro dessa pasta ou eu posso criar uma nova pasta também para inserir esses relatórios que eu tenho aqui. E posso também excluir esses relatórios em massa, certo? Eles vão ser movidos para essa pasta aqui de relatórios excluídos recentemente e ficar ali durante 30 dias até a exclusão permanente ou a restauração. Então é só clicar em sim aqui que a gente exclui eles. Nesse momento eu não vou excluí-los. Você pode também aqui nessa pasta, vou selecionar aqui para mostrar. Você pode nessa pasta aqui também pesquisar os relatórios por nome, tá? Então eu vou colocar aqui clientes e aí vão aparecer todos os relatórios que tem a palavra clientes no nome. Esse é um filtro que é interessante para pesquisar os seus relatórios também. Então eu vou mostrar agora para vocês como criar um novo relatório. Clicando aqui em criar relatório, a primeira coisa que ele vai me pedir é para selecionar um módulo primário no qual eu quero selecionar um módulo primário com as informações do qual eu quero trabalhar nesses relatórios. Então eu vou selecionar aqui algum módulo, vamos colocar aqui módulo de contas. Vou continuar. E aqui eu tenho uma parte de mapeamento de módulos relacionados, certo? Então vou ter o módulo pai. Aqui o módulo de contas está como módulo primário, então ele está como módulo pai, mas eu posso adicionar um módulo pai clicando aqui e aí ele se torna um módulo filho, um módulo dependente desse módulo ou não. E posso também aqui colocar um módulo filho para ele. Vou colocar aqui o módulo de clientes potenciais. Mostrar para vocês aqui que quando eu seleciono um módulo filho, ele também me pede para selecionar o tipo de relação. Então eu tenho o tipo de relação inclusiva, que aqui ela vai mostrar todas as contas criadas com ou sem os clientes potenciais nesse relatório, certo? E aqui vou ter um módulo exclusivo, que ela vai mostrar só as contas criadas a partir dos clientes potenciais. Vou colocar aqui no módulo inclusivo e vou clicar em pronto. Aqui eu posso clicar em continuar e ele já vai me passar aqui para essa página de montar o relatório. Aqui eu tenho colunas, aqui vou ter filtros e aqui vou ter grupos de linhas, grupos de colunas e agregar colunas. Vou mostrar para vocês como é que funciona, mas primeiro a gente vai editar aqui colocando o nome de relatório. Então vou colocar aqui relatório. Vou colocar aqui uma descrição e vou selecionar a pasta onde esse relatório vai ficar. Então vou colocar aqui na pasta de conta e contato, já que o meu módulo de contas é o meu módulo principal, né? Vou selecionar essa pasta aqui e clicar aqui em pronto. Agora eu posso montar o meu relatório. Vocês veem aqui que já vem algumas colunas prontas, então a conta nome já consta aqui, a avaliação já consta, todas essas colunas aqui elas já constam aqui no meu relatório. Mas você não precisa ficar com essas colunas, você pode clicar no X e clicando no X você vai tirando essas colunas que você não deseja. Clicando aqui em adicionar e editar coluna, você pode pesquisar por módulos, vou deixar aqui por módulo de conta, e você pode pesquisar também por tipo de campo, qual é o campo que você vai querer ter a informação ali como coluna. Então vou colocar aqui algumas colunas que eu gostaria de visualizar no meu relatório, certo? Vou colocar aqui criado por, vou colocar aqui o número de funcionários, a hora da última atividade e a indústria. Clicando aqui em pronto, essas colunas já vão me aparecer aqui. Aqui eu posso adicionar grupos de linhas, então posso selecionar aqui por exemplo, também da mesma maneira posso pesquisar o campo, posso selecionar o módulo do campo, tá? E posso selecionar também o tipo do campo, posso filtrar por aqui, certo? Vou colocar aqui número de funcionários. Vou selecionar aqui o número de funcionários. Então aqui você já vê que apareceu aqui nessa coluna o número de funcionários dessas contas, certo? E posso adicionar aqui um grupo de colunas onde você pode ver que você também pode criar um relatório pesquisando aqui, tanto os módulos envolvidos quanto os tipos de campo e também pode fazer essa pesquisa aqui. Nesse momento eu não vou adicionar essa coluna, tá? Você pode agregar colunas, então selecionando aqui você pode, por exemplo, fazer a média de funcionários. Ele vai te dar aqui questões de campos que você tem já adicionados aqui. Então, por exemplo, como eu adicionei aqui funcionários, eu posso ter a soma de funcionários. E aí essa soma vem aqui no total geral. A soma de funcionários das minhas contas é essa aqui. Esse relatório eu posso colocar também filtros nele. Então, clicando aqui em adicionar um filtro, eu consigo filtrar por algumas informações. Aqui tem as informações de... Vamos colocar aqui. Olha de criação dos clientes potenciais convertidos. Vou colocar aqui hoje. E aqui eu posso adicionar uma filtragem avançada, tá? Por campo também. No campo. Número de funcionários. Se ele for igual ou, né, ou ele for menor. E aí eu vou salvar aqui. Aí ele vai me mostrar os números de funcionários menores do que mil aqui nesse relatório. Aqui, por exemplo, eu posso também executar esse relatório, certo? Então, eu posso executar ele aqui. Mudar filtros, aplicar filtros. E também posso exibir os detalhes dele, tá? Então, aqui em linhas de detalhes, subtotais e totais gerais. Então, eu posso selecionar aqui para deixar todos esses totais aparecendo. Ou não. Posso deixar os subtotais escondidos e deixar só o total geral. Então, aqui você vai selecionar de acordo com a sua preferência. Aqui você pode editar ou salvar esse relatório. No caso, eu vou voltar aqui para a edição e já vou salvar esse relatório, certo? Vou salvar ele aqui e mostrar para vocês aonde ele vai aparecer. Uma vez criada esse relatório e ele foi salvo, você pode realizar algumas edições, né? Nele, selecionando aqui em editar, ele vai voltar para a mesma página anterior onde a gente selecionava filtros, selecionava colunas. E aqui eu também posso clonar esse relatório, né? No caso, se você quiser fazer um relatório muito semelhante a esse e alterar apenas alguma informação, você pode clonar e deixar ele fazer as alterações no clone e deixar ele pronto e alterado. Você consegue exportar esse relatório, tá? Então, clicando aqui em exportar, ele vai aparecer duas opções de tipo de exportação, o relatório formatado, então, onde você consegue exportar até 2 mil linhas e o relatório detalhado onde consegue exportar até 5 mil linhas. E aqui vão ter as opções de formato de arquivo para cada relatório. Então, o relatório formatado Excel, PDF e CSV, e aqui o relatório detalhado em Excel e em CSV. Vou exportar esse relatório aqui como PDF. Vamos abrir esse arquivo para visualizar como é que ele fica. Então, ele fica assim, ó, já aparece esse relatório aqui para mim. Voltando aqui, eu posso também enviar esse relatório via e-mail, certo? Então, aqui eu vou ter que escolher o meu destinatário, dentre alguns contatos que já estão aqui. Destinatários adicionais, né? Posso separar com vírgulas e posso exportar como arquivo, escolher aqui como é que ele vai ser enviado no arquivo em anexo, tá? Você pode tanto enviar imediatamente quanto agendar o envio desse relatório. Então, se eu preciso enviar esse relatório toda semana, eu posso agendar para mais tarde e colocar aqui uma data programada para enviar esse relatório na segunda-feira. Então, a gente consegue fazer esse agendamento. Vou cancelar aqui, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês que eu também consigo criar gráficos com esse relatório, certo? Então, aqui eu posso escolher primeiramente o modelo do gráfico, tá? Então, eu tenho gráfico de coluna, gráfico de rosca, de pizza, gráfico de barras. Aqui tem gráfico de linhas também, tá? Assim. Vou mostrar aqui para vocês. Tem o gráfico de tabelas, que aparece nesse mesmo modelo, como estava sendo apresentado ali. Tem gráfico de funil, gráfico de área e mapa de calor. Mas esses aqui, eles só vão ficar disponíveis quando mais de dois agrupamentos forem selecionados, certo? Então, aqui eu coloco a contagem de registro ou a soma de funcionários. O que eu quero no meu eixo Y? O que eu quero aqui no meu agrupamento? Quero o número de funcionários. E aqui eu consigo colocar mais opções, certo? Consigo aqui classificar por... E aí, tenho essas opções de valor e rótulos ascendentes ou descendentes, para definir de que modo ele vai estar apresentado ali. E consigo também colocar o agrupamento máximo e o parâmetro de comparação para o eixo Y, certo? Então, se eu seleciono aqui um outro modelo de gráfico, onde eu posso selecionar o parâmetro de comparação, né? Um gráfico que tenha eixo Y, você precisa selecionar. Eu posso colocar aqui o parâmetro de comparação. E aí, fica aqui uma linha com o parâmetro de comparação, certo? Posso salvar esses gráficos também. E aí, esses gráficos ficam apresentados aqui para mim. Eu consigo também editar o gráfico, excluir o gráfico ou adicionar ao painel. Clicando em adicionar ao painel, você tem aqui que escolher o painel, certo? Então, você já tem aqui o nome do relatório e escolhe o painel onde esse relatório vai ser publicado. Bom, vou voltar aqui para o meu módulo de relatórios. Então, aqui já aparece o meu módulo de relatório de teste de contas lead que eu acabei de criar. Aqui nessa página de todos os relatórios e também na página dos relatórios de conta e contato, que é a pasta que eu selecionei para esse relatório, certo? Aqui eu posso, como eu já mostrei, eu posso mover esse relatório de pasta também depois de ele executado e também posso excluir esse relatório. Se eu clico em excluir, ele vem aqui para os relatórios excluídos recentemente. E eu posso também, clicando nele, restaurar ou apenas excluir ele permanentemente. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero ter ajudado vocês a criar os relatórios dentro do CRM. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber mais conteúdo sobre a Zorro. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.